Você já disse que o Bolsonaro não quer, o Lula não quer, são os dois candidatos aí na liderança. Vamos supor, quatro anos mais, ela fica ainda mais tempo empacada. Tem um prazo para vender a Petrobras? Eu estou perguntando isso porque nós estamos no meio de uma transição energética. Há alguns meses antes da guerra, o petróleo estava meio desprestigiado no longo prazo. Se demorar muito para vender, pode ser que a gente fique com esse pincel na mão? Acho que daqui a quatro anos ainda é o timing de vender, porque a transição energética não é algo fácil, não basta o voluntarismo, nós estamos vendo isso. Por exemplo, o preço do carvão, que estava sendo demonizado, o carvão não valia mais nada, subiu significativamente, porque nós ainda precisamos dele. A transição energética é, sobretudo, um problema econômico e de inovações tecnológicas. Nós precisamos de muito investimento, muitas inovações tecnológicas que façam sentido para substituir os combustíveis fósseis. Por exemplo, até hoje eu não vi nenhuma ideia. Como é que nós vivemos num mundo de plásticos? Você vê plásticos em todos os lugares. Até no Monteí de um hospital está cheio de plástico. Como é que nós vamos sumir com isso de repente? Vai demandar muito investimento e muita inovação. Então, o petróleo ainda tem uma vida. O ideal é, como nós estávamos fazendo na Petrobras, procurando limpar ao máximo nossas operações para reduzir a emissão de carbono, para capturar a emissão de carbono. Tem inovações tecnológicas que estão em progresso na Petrobras, mas o petróleo ainda tem uma vida bem razoável pela frente. Então, eu acredito que o Brasil não vai acabar nesse próximo governo.